Guts, o nosso protagonista favorito e sinceramente o mais único também. Guts nunca teve uma vida fácil, ele nasceu de um cadáver pra logo depois cair na lama e dali ressurgir pra ter a vida que a gente sabe que ele teve. E meio que é assim com a gente também. Talvez não nas mesmas circunstâncias, mas a gente ainda assim tá à mercê de se fuder muito e sofrer é praticamente inevitável. Guts é um personagem complexo por si só, mas como se não fosse o bastante, a gente ainda tem o Falcão da Luz. Guts, Griffith, a contraparte do Guts. E eu vou estar falando dos dois aqui nesse vídeo, explicando um pouco da complexidade e desenvolvimento dos personagens e as suas relações na história. E homem, vai por mim, é mais complexo do que parece. Antes da gente ir pro conteúdo, eu quero citar que esse vídeo teve como inspiração esse daqui. Eu não vou falar das mesmas coisas que ele, obviamente, mas ver esse vídeo foi o que me deu vontade de dar a minha visão sobre o assunto. E também porque eu tô lendo Berserk tudo de novo pra fazer aquele vídeo de uma hora, né? Então, meio que um juntou o outro. Bom, o link do vídeo tá aí na descrição, depois que você terminar esse daqui. Se tu manjar de inglês, vai lá dar uma olhadinha, eu recomendo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Guts teve uma vida de merda, em muitos sentidos. Ele não conheceu seus pais, sua mãe adotiva morreu cedo e a figura de pai que ele tinha tentou matar ele. Além de outras coisinhas aí, né? E isso tudo na infância dele, levando o Guts a ser frio e solitário, não gostando que ninguém nem toque nele dado aos seus traumas. Nunca se associando demais às pessoas, vivendo apenas pra sobreviver. Mas isso tudo muda quando o Griffith entra na história, recrutando o Guts pro seu bando depois de uma conversa amigável, né? Dali pra frente, os acontecimentos fazendo o Guts um personagem completo e complexo, diferente de todos os outros animes que a gente tem por aí. Assim, não atualmente, né? Porque agora tem muitos personagens que tem suas similaridades com o espadastim negro. E não, esse daí não tem nada a ver, não. Esse daí é só vergonha, esse daí. Mas o que acontece com o Guts pra eu falar isso dele? Bom, a vida do Guts sendo praticamente só tragédia, muda bastante quando ele entra pro bando do Falcão, se permitindo e conseguindo se relacionar com algumas pessoas. Mas ainda assim, sempre preferindo ficar sozinho. Porém agora, ele tem pessoas que vão até ele, porque gostam dele. O Guts tem uma casca, haha, que tem sido quebrada ao decorrer da obra, pra logo em seguida uma ainda maior ser colocada no lugar. Assim no início, quando o Guts tem a sua primeira relação com a casca, alguns traumas dele são superados. Ele enfrenta o seu medo de toque e confronta aquilo que ele tá reprimindo por tanto tempo. Ele se vê na casca, fraco e indefeso, e ele tenta ferir ela, pra logo em seguida ele mesmo conseguir se controlar e parar com aquilo, mostrando fraqueza e chorando na frente de alguém, coisa que ele nunca tinha feito antes, pra então ser respondido com aceitação e amor. Ali o Guts supera algo, constantemente tá mudando ao decorrer da obra, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E essa é uma das maiores diferenças entre o Guts e o Griffith. Enquanto um confronta, o outro reprime. Griffith se mantém igual ao decorrer da obra inteira, exatamente por esse seu problema. Guts quebra esse molho que cerca e limita o seu ser. Já o Griffith coloca mais e mais defesas, porque no final, pra ele, todo mundo tá errado. Menos ele mesmo. Griffith reprime tudo que ele sente e não consegue evoluir por conta disso, se machucando como uma maneira de ele ver a culpa que ele sente e tudo negativo que ele reprime. Ele queria ser intocável, porque quando algo muito ruim acontece, ele não tem nem palavras pra responder. Além que em nenhum momento do mangá, o Griffith evolui. Tipo, nem um pouquinho mesmo. Ele sempre vê o próprio sonho como a coisa mais importante pra ele. E todos aqueles que cedem às suas vontades, são só cadáveres que ele vai ter que empilhar pra alcançar o seu objetivo. Mas enquanto isso, o Guts vê ele como um igual, e ele tava disposto a alagar tudo que ele tinha ali pra viver a própria vida, pra buscar o próprio sonho. Griffith, com seu egoísmo, mais uma vez não sabendo expressar seus sentimentos, silenciosamente destrói tudo que ele construiu. Ele buscava dor e sofrimento, porque no fundo, a dor física nunca doeria mais do que da dor que ele sente dentro de si. E agora, vamos cortar pro eclipse. Enquanto ele se transforma em fento, ele vê o Guts, mas em meio a uma neblina, e apenas observando ele de longe, porque ele, pro Griffith, eram iguais, ambos buscando os seus próprios motivos, e um amigo de verdade nunca entraria no seu caminho. Depois da sua transformação, a gente vê o que ele se tornou, nada mais do que um corpo envolto a uma armadura. Bem diferente dos outros membros, vocês não acham? Os outros que têm suas formas completamente não-humanas, ou partes que já deixam bem na cara que eles são demônios. Mas não pro Griffith, ele não precisava disso. Uma armadura que defende ele do mundo e protege ele de tudo de ruim que existe, já era o bastante, já fazia dele intocável. Já o Guts, a gente vê sangrando, sem um braço, sem um olho, sem amigos, mas ainda assim com esperança. Porque apesar de tudo que tava acontecendo ali, ele não ia desistir. E essa é uma analogia muito foda, cara. Porque o Griffith precisou de forças externas pra ter uma forma de ser algo que sozinho ele nunca conseguiria, dado exatamente os seus problemas, como o seu egoísmo, e suas falhas que ele não sabia lidar. O seu medo de falhar foi maior do que o seu sonho por um único momento, e aquilo matou ele. Já o Guts só tem seu sangue pra se proteger, e a única coisa que cobre o seu corpo em meio àquele inferno. Guts nunca precisou de mais do que ele já tinha naquele momento. A construção dele enquanto sua aceitação, quanto aprender o valor de uma amizade, ter alguém pra amar e cuidar, aquilo era tudo que ele precisava na sua pele pra proteger ele naquele momento. Mas né, é Berserk. E lógico que tudo vai pro caralho logo em seguida. Depois disso, cronologicamente, a gente tem o arco do espadachim negro, onde o Guts meio que só mata demônios, é um cuzão com quase todo mundo, o Puck tem medo dele, porque às vezes ele parece mais monstruoso do que os demônios que ele tá tentando matar. Mas cara, isso faz sentido, porque para pra pensar. O Guts evoluiu muito na Golden Age, ele aprendeu muita coisa. Ele demonstrava diversas emoções, se arrependia, se questionava, e superava tudo que ele sofria na infância, bem aos poucos, mas ainda assim, lutando contra isso. Ele dava uma chance pra si mesmo, mas o que ele ganhou por tentar ser assim, foi o eclipse. E tudo que ele tinha, foi pro saco mais uma vez. A casca agora não suportava ficar perto dele. Ele agora vive em volta de vingança, e ele só quer saber disso, se tornando um homem que busca cegamente pelo seu sonho. Esse arco, pra muita gente, é só violência por violência. Mas na real, que o Miura fez esse arco desse jeito, porque ele precisava ser assim. O Guts só vê essas criaturas como pequenas vinganças, que dão caminho a uma vingança maior. Ele deixa a casca pra trás por dois anos, porque ele tem coisas pra matar. Ele agora é atormentado por uma criatura das sombras, que não passa do subconsciente dele. Tudo que ele reprimiu, agora tem uma forma física. E mais uma vez, o Guts precisa perder, pra aprender. Ele quase perde a humanidade em alguns momentos, e pior que isso, ele perde a casca mais uma vez. Isso serve como um choque pra fazer ele mudar de novo. Porque é isso que o Guts é, o personagem que sempre se fode, já fez muita coisa horrível, mas que sempre consegue tirar algo bom de tudo. Por isso que eu falo que o Guts é complexo, são tantas viradas na sua personalidade, que é difícil até de acompanhar. E ele agora tem um objetivo novo. Bom, que nem ele mesmo diz, de agora em diante, eu nunca mais irei perdê-la. E depois disso, tudo muda completamente. Ele conhece Shdoro, Farnes e Serpico, Shirk, Isma e entre outras pessoas. Aquele mesmo cara que não deixava ninguém tocar nele, agora se cerca dessas pessoas loucas de viverem com ele, de viverem na sua escuridão. Mas o Guts não é apenas sombras. Ele é luz pra se admirar em meio às trevas das vidas daqueles que o acompanham. Ele mais uma vez demonstra sentimentos, sabe lidar com todos eles, e mesmo assim, mesmo com tudo isso, toda vez que ele sorri, ele mantém um semblante triste. Um personagem complexo e cheio de camadas, que mesmo com tanta história, e a gente acompanhando praticamente a vida inteira do Guts, tem muita parada que ainda assim é aberta pra interpretação. Por exemplo, a Berserk Armor, que pra muitos é só uma armadura, tipo um upgrade nele. Mas na real, é a manifestação da vontade dele de proteger a casca. Ele perde o controle quando usa, por conta da criatura das sombras que vive no seu subconsciente. Mas quando o Shirk intervém nisso, ele se torna o que ele inicialmente queria ser. Um escudo pra proteger aqueles que ele se importa. Guts foi a espada por muito tempo, foi vingança, foi ódio, e agora ele deixa tudo isso pra trás. E não tem como eu falar disso e não citar esse painel que é literalmente o Guts entendendo que o ódio e a vingança dele não tem mais espaço na sua vida. Tudo que ele procurava tava ali, bem atrás dele esse tempo todo. Em contrapartida a tudo isso, a gente tem o Griffith, que reencarnou no mundo real com a mesma aparência de antes, com as mesmas intenções. Notaram o contraste aqui? Griffith é um personagem sem desenvolvimento. Tudo que ele queria no início, é o que ele quer atualmente. E o Miura manter isso na sua aparência é uma maneira bem massa de representar a falta de mudança nele. Griffith vem, derrota um exército que tava dominando tudo, e é visto como a nova luz daquele lugar. Inclusive, trazendo uma fantasia pro mundo real. Ou seja, não existem mais limites pra nenhuma forma espiritual existir no plano real. Meio que ele tá forrando terreno pra sacrificar o mundo todo, né? Cara, a gente sabe disso. Ele tem um exército de apóstolos e um castelo com muro imenso. Ninguém foge dali seres forenses sacrificados. Bom, mas isso é só uma teoria minha, né? Vamos, foco no vídeo. Quando eu digo que o Griffith não teve nenhum desenvolvimento, eu não me refiro à história, e sim a ele em si. As mudanças que cercam ele são só no ambiente, porque ele se mantém intocável. E é pra ser assim. Ele quer ser assim. Ele é intocável até mesmo pro Miura. Eu não consigo imaginar um personagem melhor pra ser a contraparte do Guts. Ele é tudo o que o Guts não é. Dualidade é a melhor palavra pra definir esses dois. Mas enquanto as pessoas de Falconion pensam que ele é o Falcão da Luz, eles estão enganados pra caralho. Porque a gente vê a história de fora e consegue entender que o Guts é a pequena chama e o Griffith é toda a escuridão que envolve o resto. Infelizmente, o mangá acaba por aí e eu não tenho mais conteúdo pra falar do Griffith. Mas mesmo que tivesse o final, eu acho que não teria muita coisa pra falar. O Griffith nunca mudaria, nunca deixaria de ser aquilo que ele se tornou. E sua morte seria iminente. É impossível ele viver em um mundo onde o Guts existe. A causalidade pode estar a favor dele. Mas Guts é o ser vivo que quebra todas as engrenagens do destino. Porém, isso é papo pra um outro vídeo. E aí, eu sou o Perecine. Espero que você tenha curtido esse videozão aí. Eu não planejava falar de Berserk antes do vídeo de uma hora. Mas depois desse vídeo do gringo aí, eu fiquei muito afim de dar a minha visão sobre esses dois. Porque, pô cara, eu gosto muito da história. E o Guts e o Griffith são dois personagens que, cara, me deixam maluco assim. Eu consigo ficar falando deles por muito tempo, facilmente. E se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo falando sobre o Guts ser a contraparte da causalidade. Ele é a contraparte da ideia do mal. Sim, eu tenho essa teoria aqui na minha cabeça. Eu não gosto muito de fazer vídeos de teorias. Tipo, de verdade, eu não acho muito legal. Porque eu gosto de um papo mais embasado nas coisas. Porém, né? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Que eu posso estar fazendo futuramente. Não vai ser semana que vem. Porque, né? Eu não gosto de ficar fazendo vídeo do mesmo tema toda hora. Mas a gente vê aí. Vamos ver o feedback. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aí o que você achou. Compartilha o vídeo. E se inscreve no canal, por favor. Pra me ajudar. Por favor. Não custa nada. Faz isso pra... Até o próximo vídeo, galera. E tchau. E tchau. 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 Obrigado.